Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá! Oi, garotada! Eu sou o Patatim! E eu, o Patatá! Nós estamos aqui em São Paulo, preparando o Dia das Crianças muito especial pra vocês! Vamos estar aí em João Pessoa, fazendo um grande show! Patati Patatá! 12 de outubro, 4 da tarde, no Espaço Cultural Teatro de Arena. Oferecimento, Paté Pio!